Fala galera, trazendo mais um vídeo de PVU e hoje a gente vai dar algumas dicas básicas aí que eu sei que tem muita gente, muita gente com dúvida ainda, tá? A primeira delas é o que? Comecei ontem, coloquei meu dinheiro ontem, não fiz nenhuma regada, ou coloquei meu dinheiro ontem, não tô em grupo, o que que eu faço? Toda vez que você entra nesse jogo, num PVU, toda vez que você cria uma conta, até você entrar num grupo específico, pode levar de 24 a 48 horas, tá galera? Então assim, coloquei o PVU na conta e fiz a conta aqui, cadastrei minha conta aqui, o que que pode acontecer? Levar 48 horas pra você entrar em um grupo, tá? Então não se preocupe se não tiver aparecendo nenhum grupo pra você, esperem 48 horas, se caso acontecer isso, entre, eu vou deixar os links dos grupos oficiais aqui, Discord, Telegram, que você pode tá tentando solucionar sua dúvida lá, tá galera? Solucionar seu problema lá dentro, tem muita gente lá que tá ajudando um ao outro, mas normalmente pode levar até 48 horas. Depois, quantas vezes eu posso regar as plantinhas? Tá vendo aqui ó, agora a cada 24 horas, isso daqui vai acabar e você tem que regar apenas duas vezes, tá vendo que todas as minhas plantas estão com duas regadas? Então você tem que fazer duas regadas durante 24 horas, deu 24 horas, as plantinhas vai zerar, você tem que vir aqui e fazer duas regadas, clica duas vezes, não tem como regar mais que isso, tá galera? Tá vendo? Ele fala que já tá, já tá com água o suficiente, porém, o vaso, se você clicar duas vezes aqui, vai ter dois vasos e você vai perder o seu vaso, tá galera? O corvo é a mesma coisa, tá? O corvo é a mesma coisa da água, se você vir aqui e usar aqui, ele fala que não tem corvo, então não tem corvo. A água e o corvo, o espantalho, não tem como a gente utilizar mais do que o necessário, tá bom? Agora já o vaso tem. Essa, esse ícone aqui, dessa, acredito que seja uma folhagem aqui, tem plantas específicas pra isso, tá? A nossa que a gente aluga, a gente não tem um NFT, então não precisa disso, então você só vai precisar do que? A água e espantalho pra você começar o seu farm, tá? Existe dois tipos de farm, o farm full, que é esse daqui que você tá vendo, que você entra aproximadamente com 16 PVUs, tá? Vocês vão entrar com 16 PVU, comprar todas as plantinhas aqui, plantar e começar a trabalhar. O retorno sobre investimento, não tem como a gente saber porque é um preço muito variável. A moeda, ela saiu de 8 dólares e foi pra 25, agora ela tá em 16. Então como que a gente pode prever isso? É impossível, impossível tá prevendo isso daí, tá bom? Então, aproximadamente a cada 6 dias você vai tirar 10 PVU. Isso a gente consegue calcular porque é base fixa aqui no jogo, tá? Você comprou tudo, colheu, a cada 6 dias mais ou menos, atualmente, hoje, sem ser a mudança do 2.5, você tirava aproximadamente 10 PVUs por a cada 6 dias. Depois da atualização a gente vai ver como que vai ficar, tá? Porque tá tendo a atualização pro 2.5, a gente vai ter que gastar 300 LE pra 1 PVU, tá? Então a gente pode ter o retorno ali dos 16 PVUs durante um mês. Tem que passar um mês pra ter o retorno de 16 PVU. Não que você vai ter o seu investimento na sua mão, porque se você comprar a moeda, cada PVU comprar a moeda a 20 dólares e ela cair pra 10, quando você tiver os seus PVUs que você investiu, vai ter a metade do valor que você investiu. Então você vai demorar dois meses pra você ter o retorno sobre o investimento, tá? Então, quero deixar bem claro, as taxas fixas aqui, a gente consegue calcular. O valor do PVU não tem como, porque é uma moeda e ela sofre inflações. Quando tem muita gente comprando, o preço vai lá em cima. Quando tem muita gente vendendo, o preço vai lá embaixo, tá? Isso não tem como saber. Mas existem esses dois tipos de farm. O farm full, que eu acabei de explicar, e o farm que você só vai começar com uma planta. O que você vai fazer? Você vai comprar essa plantinha aqui, vai fazer a regada, que eu não expliquei. Se tiver corvo, vai coisar. E fazer as quests diárias, que atualmente ela tá desligada. Então, não sei como que vai ser a quest diária. A gente tem que esperar novidades aí, porque vão implementar o farm 2.5. Atualmente, se você entrou faz dois, três dias e tá perdido ainda, não sabe como fazer, simplesmente compra suas plantinhas e vai regando de acordo com os dias. Acabou a água? Vai lá rega. Tem corvo? Vai lá e espanta. Então, fica aí isso. Não se preocupe. Ah, mas sumiu meus LE aqui, eu não sei o que aconteceu. O meu LE, se vocês virem aqui, esses 27 PVU que eu tirei aqui, faz acho que dois ou três dias que eu tirei ele e ele ficou na minha conta. De LE pra PVU, se eu não me engano, ele ficou quatro dias sem aparecer. Eu fiz a solicitação da troca de LE pra PVU e eles ficou ali sem aparecer, tá galera? Eles soltaram nota que quase 200 contas, eles estão passando um robozinho pra ver se sana esse problema. Se você tiver com esse problema, só aguardar que eles estão passando um script, não sei se é script ou robô, tá? É só aguardar que provavelmente vai voltar. Não precisa entrar em pânico, tá? Se você clicou aqui pra trocar pra PVU, também não precisa entrar em pânico. Eles estão resolvendo isso. Acredito que essa mudança veio pra prolongar o jogo, porque a gente tava sacando muito e muito PVU aí. Praticamente, eu fiz quase 100 PVU em 12 dias. 12? Não. É 12 dias. A segunda colheita foi hoje de manhã. Quase 12 dias. Imagina, quase 12 dias eu saquei quase 100 PVU, tá galera? 42 de hoje de manhã que eu falei sobre o que aconteceu. E da outra vez que eu vendi, tinha 49 PVU. Imagina, praticamente 100 PVU em 12 dias. Isso tava absurdo. Tava absurdo. É insustentável isso. Então é isso. Não se preocupe, tá? Não se preocupe. Não entre em desespero. Não venda suas plantinhas. Não saque todos os seus PVU. O PVU pode sacar, sim. Porque o preço pode ser que tenha uma variação. Mas o LE não abandone o jogo. Porque o jogo, ele tá em constância evolução, tá galera? Não se preocupe. O jogo, ele vai tá aí pra gente jogar. Vai ter mudança, sim. Como qualquer outro jogo que a gente entrar. A gente vai ver oportunidade para ganhar dinheiro. Para ajudar a galera do blockchain game, tá? Então é essa daí. É... Minha... Minhas dicas que eu passo pra vocês hoje. Não precisa se desesperar. O jogo, ele não é scan. O jogo, ele não é pirâmide, tá? Pode ficar tranquilo. Seus LE que estão aqui vão aparecer. Eu não consigo sacar. Eu tenho, ó... 27 PVU aqui. Mais 15 na outra conta. Eu não consigo sacar. Eu tô bem tranquilo. Ah, você tá bem tranquilo porque você já tirou o seu investimento. Não. De qualquer jeito, eu perdi meu tempo aqui. Eu tô perdendo meu tempo colhendo. Eu tô... É... Regando. Eu tô perdendo tempo aqui no jogo. Então, tempo é dinheiro. Então, eu tô perdendo dinheiro também. Só que eu não tô entrando em desespero, tá? Então, não se preocupe. O jogo, ele vai tá sempre evoluindo. Sempre... O jogo, ele vai tá sempre vendo o... Como um todo. A economia como um todo. Não só poucos usuários ali. Beneficiando poucos usuários. Que nem eles explicaram. Tinha muita gente, o quê? Utilizando bots. Utilizando servidores em nuvem. Então, tinha muita, muita gente mesmo. Aqui no canal, o YouTube, ele vê quando tem muita gente falando quase a mesma coisa. Ele começa a barrar. Então, tem muitos comentários excluídos do próprio do YouTube, né? Que tinha muita gente com várias e várias contas. Então, infelizmente, o jogo, ele tem que se adaptar. Senão, ele acaba morrendo. Porque isso tava insustentável, tá? Mas, eu venho aqui todos os dias, não. Quando sair novidade, quando sair estratégia nova, eu sempre venho trazendo aqui pra vocês, tá bom? O intuito do canal é sempre ajudar e não apontar o dedo falando que o jogo é scan, o jogo caiu. Se cair, a gente vai perder dinheiro junto, porque eu tô investindo meu dinheiro também. Se tiver estratégia nova, eu vou trazer pra vocês. E se for pra ganhar dinheiro, eu estou ganhando dinheiro com vocês. Porque a minha pele também tá em risco. O que eu falo aqui, eu tô colocando em prática. Eu não tô simplesmente só falando, tá? Então, se esse conteúdo aqui fez algum sentido pra você, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.